MCTUzinho Hoje, duas da manhã Sexta-feira Dia 24 de junho de 2015 Falando com Deus Um particular com Deus Abri a Bíblia em Salmos 47, versículo 7 Que diz assim Pois Deus é o Rei de toda a Terra Cantai louvores com inteligência Cantai louvores com inteligência ao Senhor Ao Senhor Tem que saber falar Tem que saber se expressar Tem que saber Tudo aquilo que você vai falar Não criar criacas Não criar Não criticar Não mudar Falar a real Não passar para o seu irmão Coisas ruins Violência não Sexo não Nada de coisas banais Tem que saber louvar Tem que saber louvar Agradar a Deus Agradar a Deus